Vem cá, quando é que vocês decidiram parar de cantar músicas de outras bandas e resolveram fazer as letras de vocês irreverentes? Quando a gente fez estragar a música dos outros, eu decidi ter que resolver estragar só as nossas. Vocês sempre foram piadistas, assim, desde criança? Porque não é uma coisa que acontece de uma hora pra outra. Não, a gente teve que aprender a falar pro meio. Nós estamos montando uma seita, uma seita religiosa, uma seita cheque. Caso, um caso, um caso de polícia. Um atropelamento e fuga. Um atropelamento e fuga. O cãozinho estava ali, brincando, o cãozinho alegre. Um cãozinho, um cãozinho feliz. Um cãozinho de madame, quando de repente um carro, em alta velocidade, atropela o cãozinho. Sou pequenininho, doce como o mel. Sou muito bonito e tenho um lindo chapéu. Nós queremos desejar a vocês, do fundo do nosso coração, do nosso feliz Páscoa. Pô, 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 um Natal, idiota.